A lua é, achou, a lua é, todo o cachimbo é todo, o homem de abertor A lua é, achou, a lua é, todo o feio, todo o feio A lua é, achou, a lua é, todo o cachimbo é todo, o homem de abertor A lua é, achou, a lua é, todo o feio, todo o feio Quantas vezes eu pedi na mão, quantas vezes o joelho em sua frente Te confesso que não quis mais de mim, não suportava mais tanta gratidão Nem diga que o seu amor, o seu brinquedo e depois que fui embora, chora A lua é, achou, a lua é, todo o cachimbo é todo, o homem de abertor A lua é, achou, a lua é, achou, a lua é, tem feio, tem feio